A ponderação, deputado Arnaldo Fred, está de estender o horário até as 20 horas? Obrigado. Senhor presidente, colegas deputados, Concordou. Nós estamos aqui na reta final para a apresentação das emendas que trata a questão da reforma da Previdência. Quer ver como líder? Sabemos, o tempo de líder, presidente, sabemos que esta reforma, ela da forma que está, o sentimento que nós temos hoje é que ela não vai passar aqui no plenário. Ela não vai passar porque todos os deputados, independente de qual seu lado, se é oposição ou governo, estão percebendo o quanto que ela é danosa, o tanto quanto ela veio com um olhar totalmente fazendário, um olhar longe dos movimentos sociais e longe de uma política social como um governo deve ter para o seu povo. uma reforma que veio para cá sem ouvir de verdade os setores da nossa sociedade. Aqui se apresentaram, e ainda tem vários colegas deputados atrás de assinaturas para apresentar demandas, várias emendas que podem ainda tentar melhorar o que já nasceu tudo errado. O correto, senhores, é no dia dessa votação nós reprovarmos essa reforma, é jogar ela na lata do lixo, para que essa casa possa novamente iniciar um debate maduro, um debate profundo e colocar um prazo para que a gente se reinicie uma nova discussão de uma reforma necessária, mas não essa que veio para cá. Essa que atinge diretamente o pequeno produtor rural, que atinge os nossos professores, que atinge o profissional da segurança pública, é ela que atinge, como sempre, o mais fraco, o pequeno. Nós precisamos, para fazer uma reforma dessa, senhores deputados, nós precisamos ter franqueza, nós precisamos ser um livro aberto, ter transparência. E aqui não se tem essa transparência necessária para se saber o que que de verdade compõe o fundo social da Previdência. Nós queremos saber, eu dei entrada no pedido de informação que ainda não me chegou às minhas mãos, nós queremos saber quanto que por ano de verdade se tirou através da DRU, do fundo social da Previdência, deputado Erundina. Nós temos que saber quanto que o fundo deixou de arrecadar com as desonerações das grandes empresas. Nós precisamos saber todos os outros componentes que vão desde as loterias até os contribuintes do serviço público que deixam de ir para essa contabilidade do fundo. Ou seja, ter uma ideia de verdade. Se a equipe econômica do governo não quer abrir as contas e mostrar para nós o que é o fundo social, só nos cabe a gente poder fazer uma CPI, porque é inocessário o povo ter acesso ao seu patrimônio. O fundo social da Previdência não é de governo, ele é de Estado. Portanto, nós precisamos deixar ele de forma clara, transparente para as pessoas. Não é possível que se venha com um discurso fácil, dizer que a Previdência está quebrada, que o fundo é deficitário e ninguém aqui tem acesso de verdade a esses componentes que eu estou aqui falando. Portanto, é preciso que o próprio governo fale a verdade para a sua base, para que os deputados da sua base não passem vergonha nos seus Estados quando eles defendem uma tese e que na verdade não é bem assim o que falaram. Esse olhar fazendário já foi um grande erro. Agora, os deputados que têm que ter esse olhar político, um olhar social, vão ter a sensibilidade política de entender que a reprovação da reforma da Previdência aqui nessa Casa, ela não é uma reprovação e derrota de governo A, B e C. Ela é uma atitude de coragem, de altivez dessa Casa em mostrar que matérias boas para o país, todos nós podemos nos unir para votar. Agora, matérias ruins, matérias difíceis e matérias que retiram os direitos dos nossos trabalhadores, essas nós temos que estar unidos, independente de partidos, e lutar para que esses trabalhadores não sejam penalizados, penalizados principalmente o Nordeste. O Norte e o Nordeste desse país, que a gente sabe que a expectativa de vida deles é bem menor do que um morador e um trabalhador do Paraná, um morador e um trabalhador lá do Rio Grande do Sul. Portanto, vamos estar todos mobilizados. Eu dei entrada em três emendas, outros colegas do PDT em outras emendas, mas essas é o nosso plano B. O nosso plano A é juntos no dia da votação pegar essa reforma, rasgar ela e jogar na lata do lixo. Muito obrigado, seu presidente.